que maravilha da natureza olha só, aqui é o espaço da UERJ pra você ver como é que são as coisas o espaço aqui em volta já que tudo pode ver do lado vai pra lá tá repleto dela são lindas lindas, lindas, lindas e mais pra cá ainda tem e tem uma coisa aqui que eu queria mostrar pra vocês olha a coisa aqui não alimente os peixes não alimente os peixes a gente quer jogar meio olhinho de pão é isso ai galera e agora aqui a quantidade de inverno não consegue parar por aqui e essa água, esses espelhos da água na realidade ele circula por ele tudo que coisa muito linda e olha a água da chuva tá ajudando a oxigenar, tá vendo? a água da chuva tá ajudando ajudando a oxigenar tá uhum esse espaço aqui todinho aqui ó coloca naquela base tá fazendo essas bolinhas aí tá tá ajudando pra ver que o peixe inclusive parece que gosta disso e eles se aproximam quando vem a gente mas porque eles estão acostumados com o tratador deles aham, aí já familiariza mas tem uma coisa que eu quero te mostrar uma curiosidade cara olha que maravilha que trabalho fantástico que eles estão fazendo que é isso aqui que eu passei aqui eu tava vendo as abelhas já tá isso elas são minúsculas são pequenininhas estão aqui ó elas são abelhas sem ferrões abelhas sem ferrões exatamente e o mel dela é um mel poderoso e outra coisa sem ferrões elas são pequenininhas mas elas tem um valor incrível na natureza com a questão de polinização ela é uma das abelhas indígenas né chamadas faz parte do grupo não é? é mas e porque que estamos aqui hoje? estamos aqui hoje por causa da conferência segunda conferência estadual de gestão do trabalho educação na saúde e o senhor tá de que? onde deixou um comissão organizadora tá aí o CAE e um pessoa delegada caraca rixa foi até bom ficar delegada pessoa delegada porque quando bota delegado o pessoal fica com medo e vamos que vamos entendeu? ó Yuri, olha mostra a beleza daqui dos prédios da UF o tamanho que é isso essa arquitetura olha o complexo não? é olha essa arquitetura olha se não me engano se não me engano aqui tem a mão do Neymar? do do ai meu Deus eu acho que essa não é Neymar não mas não sei só sei que é do brasileiro que fez esse desenho fantástico 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 um paisaginho que tem aqui fantástico um pedacinho da natureza ah sim é outra coisa que eu queria falar pra você olha olha só quanto tempo não tem esse 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 quanto tempo tem isso cascudão maravilhoso show fechou? fechou show de bola tchau tchau tchau